Como a Marinho Móveis esperou muito o retorno dos clientes, com relação aos estofados, aos produtos novos que eles lançam, agora eles precisam da sua resposta também nesse lançamento aqui. Então faça o teste na Marinho Móveis. Conjunto estofado de couro é lançamento. E se esse teste for aprovado, se ele passar no teste, vamos dizer assim, outros virão? Outros virão. Esse aqui é um conjunto em couro, tem várias opções de cores, é um couro de excelente qualidade. É todo trabalhado de cartonê, hein gente? Uma garantia nos outros anos, na espuma e na madeira, é a Marinho Móveis. De cinco anos? De cinco anos. Agora, eu já fiz o teste, eu nem vou falar o que eu senti aqui nesse estofado, que eu quero que você conheça, tá? E dê a sua opinião, se esse estofado continua ou não, aí eles vão produzir outros e outros mais modernos também, uma linha... Essa é uma linha mais clássica? Essa linha mais clássica, que é pra começar, né? Que é o primeiro passo e a partir daí a gente vai lançar novos produtos. Posso só falar uma coisa? Pode. É gostoso, viu? Gostou. Agora, gente, tem a linha normal da loja, que você já conhece, são vários modelos, com a garantia da Marinho Móveis, três, dois lugares, conjuntos de canto, conjuntos mais compactos. Aqui você escolhe também os móveis, parceria com os fabricantes do Sul, né? Santa Catarina, interior de São Paulo também, tem uns parceiros importantes. Salas de jantar, tem várias opções de peças decorativas também, quer dizer, a promoção da Marinho Móveis, hoje não vamos falar sobre preço, tá? A gente vai falar pra você chegar até a loja, essa loja da Teodoro Sampaio, por exemplo, tem um conjunto de couro pra você experimentar. Nas outras lojas, nos mostruários, tá? Teodoro Sampaio, qual o número? O número 1599, telefone 221-33234. Se aprovado, se passar no teste, ele continua e outros virão. Então venha fazer o teste na Marinho Móveis. Olha, o cliente é que manda, na verdade, né? Aproveite.